O camarada candidato liso que nem eu, tu é doido. O cara vai fazer uma reunião, o sonho é meia hora pra regular, só chiando. Porque eu sou ruim, pode passar a noite todo dia nele mexendo, ele não regula, chiando. Igual cascarrele. E aí a gente começa a falar e o povo começa a abrir a boca, rapaz. E é um desespero danado. E é perguntando quantas pessoas tem, se não vai ter. Aí o outro fica perguntando que hora que vai começar a reunião. Aí eu já tá pra acabar. É que não tem ninguém. Aí começa a chegar o povo que ora. Não vale a pena não. Eita, meu Deus, só misericórdia. Ainda tem um diabo desse que fica debochando. Eita, uma gana de tu, ele. E aí ainda tem mais, ainda bem que tem aqueles eleitores fiel que diz assim, ó. Eu já ouvi, o fiel. Eleitor fiel. Eleitor fiel é aquele, é aquele eleitor que é a segurança do carro forte. Aí ele diz assim, ó, na próxima pode contar comigo que eu venho de novo. E a mão aqui, ó. A mão aonde, eu falo? Aí no final da reunião, o cabra do aluguel do freezer. Dá pra fazer mil piques agora, cara. Amanhã eu tenho que pagar os alunos de energia. E o do sol que não pagou. Aí o cara do sol, rapaz. Não tá muito bom o sol, mas na próxima é o melhor. Mas me adianta logo aí que eu tenho que mandar ajeitar a corneta. Pra eu parar esse serviço na ambulância, vai dar um infarto. Aí no final, já que o cabra tá indo embora, vem o rapaz, o carro acabou a gasolina. Aí, rapaz, não tem como tirar do teu, não tem meu teu até, não porra com o tranque. Rapaz. A vida de um pré-candidato é triste. Liso. Oh, meu Deus do céu.